Vai, vai, vai Ai, vai, vai Ai, vai, vai, vai Tô, dois, 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 dois Só o céu da sala, logo, cima Chama, né, não? Samba amanhã, vai Vai, vai, vai Pega isso, pra cima Vai agachando da caixona da caixona do chão Vai agachando da caixona Agachando, agachando e não vai Vai agachando, agachando, agachando Agachando, agachando, agachando Ah, tá?" Ava com cara, ava com o anticorps Meu parceiro, meu pai, é a lábra Ava com o anticorps Ava com o anticorps Olha minha galera, faz alto com os presentes, faz tudo chorar, faz assim ó Viva tudo aqui, hein? E a dança tá muito louca, 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 louca de tensão Quando a beira sobe em cima da mesa, e vai tocar o pé da mesa, vai descer até o céu E se eu não ensinar, tá muito louca, eu tô louca, louca, louca de tensão Quando a beira sobe em cima da mesa, aqui seu baile, e a dança Vai, 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 vai Começa a ter mais graça na Bahia do Brasil Fechou! Bora, minha barbela! Aqui em Marquinhos Pode mais entonar Sabe o meu antes da César Show! Bora, legal! Vamos lá, senhor! Lá, senhor! Lá, senhor! Estou morrendo com o poder Eu quero ficar muito louca Eu tô louca, louca, louca Eu quero ficar louca de pensão Vai no cabelo, vai só me ensinar da mesa Se bate o papo e a cabeça Vai nascer na minha local Isso não é isso que eu quero Se tivesse louca Eu não vou ver da louca Louca de pensão Vai na minha perna, só me ensinar da mesa Jogue o contato e vamos embora Vai na caixão 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 É caixão É caixão É caixão É caixão galera de mundo novo, terceira espiritiva vamos embora vamos embora vamos embora galera de Bahia meu parceiro, gente muito novo vamos embora, que é isso galera de museu, terceira espiritiva vamos embora